Nós morávamos no interior, eu, minha mãe e meu pai e também tinha a casa da minha tia e dos meus avós. Em volta do interior, no entorno, começaram umas invasões e nisso várias pessoas sem terra começou a adquirir terras ali e o meu avô conseguiu pegar um desses terrenos. Ele pegou e começou a construir um barraco e todo final de semana a gente ia pra lá, porque era tipo uma chacrinha, era bem divertido, era tão pertinho que a gente ia até pra esse lugar. Bom, com o passar do tempo, meu avô deu um pedaço desse terreno pro meu pai, porque ele saiu do emprego, ficou passando dificuldade e o meu pai construiu um barraco e nós tivemos que mudar pra lá. Pra mim foi horrível, porque eu já tava ali com os meus 12 anos de idade, gostava muito do meu bairro, das crianças, de todo mundo que tinha ali e mudamos pro lugar no meio do mato, que não tinha ninguém, não tinha nada pra fazer, eu chorava, era horrível. Como os meus pais saiam cedo pra trabalhar, eu tinha que ficar na casa do meu avô e da minha avó, porque aí eu ficava lá na parte da manhã e aí na parte do almoço eu almoçava, tomava banho e ia pra escola na tarde, depois meus pais buscavam a gente lá. E assim era todo dia, todo dia, todo santo dia. Até que eu fui ficando um pouquinho mais mocinha e comecei já a conseguir lavar o meu uniforme, organizar as minhas coisas e me cuidar, né? Sempre tive que ter muita responsabilidade e assim foi. Então, um dia minha mãe falou assim, ó, leva seu uniforme, você lava lá na casa do seu avô, põe pra secar cedinho e aí você vai pra escola. Falei, beleza. Cheguei na casa do meu avô e tal, e como eu disse, eu era uma pré-adolescente. Eu tava lavando meu uniforme, meu avô chegou e começou a me elogiar. Que gracinha, já tá ficando moça, já consegue lavar suas roupas, merece um prêmio. Eu vou te dar cinco reais. Eu sei que cinco reais é pouco, mas na minha cabeça era muito. Dava pra eu comprar um lanche, uma coca, guloseimas, tipo, dava pra comprar várias coisas na escola com cinco reais. E era todo dia que a gente tinha dinheiro pra ficar comprando coisa, né? E ele pegou e falou, não, na hora que você terminar, você me encontra lá na cozinha da sua tia. E tipo, a casa da minha avó e da minha tia eram assim, e a cozinha era do lado de fora. E lá tinha meio que um, era meio que isolado, tinha algumas bagunças, algumas panelas ali e tal. Eu cheguei e meu avô tava meio que no escurinho assim, né? Eu entrei assim, meu avô pegou e me deu cinco reais. Quando eu fui pra pegar o dinheiro, ele segurou no meu braço. Ele falou, não, mas você tem que deixar eu pegar aí. Só que quando ele falou você deixar eu pegar aí, ele já veio e pegou e colocou a mão na minha vagina. Na hora, minhas pernas tremeram, eu gelei, eu peguei os cinco reais, eu juro. Eu saí correndo, eu entrei pra casa da minha tia e fiquei desesperada. E tipo, tentando assimilar o que que tinha acontecido. Porque, tipo, ninguém nunca tinha pego na minha parte íntima. Então, eu achei muito estranho e eu comecei a ficar muito mal com isso. E eu não sabia o que fazer. Eu fui pra escola, na escola me deu crise de choro. Todo mundo perguntando o que tava acontecendo. E tipo assim, eu sempre tive um relacionamento tranquilo com a minha mãe, de conversa, sabe? Quando eu cheguei, minha mãe tava lavando louça lá na casa do meu avô. Eu cheguei chorando e contei pra ela. Só que, tipo, eu contei e saí correndo. Fui pra dentro do quarto e me tranquei. E na hora, minha mãe ficou pasma com o que tinha acontecido. Esperou meu pai chegar e nós fomos pra casa. Em casa, os meus pais conversaram comigo. Eles pegaram e falaram pra mim que... Pra eu continuar ficando na casa da minha tia. Pra eu não ir na casa do meu avô. Que era difícil, né? Brigar com o meu avô. E, de fato, expor o denunciar o que tinha acontecido. Mas pra eu tomar cuidado. Que se acontecesse alguma coisa, novamente, pra eu contar pra eles. Ligaram pra minha tia e perguntaram se eu podia ficar lá. E a partir dali, todos os dias, eu morria de medo do meu avô. Eu entrava e saía sem olhar na cara dele. Eu não conseguia pedir benção. Eu ficava trancada. Quando a minha tia saía, eu tinha que ficar sozinha. Eu entrava pro quarto e eu ficava trancada. E só saía do quarto quando alguém, que não era o meu avô, tava lá. Sabe? Eu me sentia muito insegura. Muito mesmo. Enfim, o tempo passou. Meu avô fingiu que nada aconteceu. Ele nunca mais fez nada comigo. Até porque eu nunca mais dei liberdade. Nunca mais olhei pra ele. Mas hoje eu tenho 19 anos de idade. Eu consigo olhar pro meu avô e conversar com ele. Mas eu ainda me sinto muito insegura, sabe? Me sinto muito mal com isso que aconteceu. Às vezes eu fico, assim, na dúvida, né? De como eu poderia mudar isso. O que eu poderia fazer de fato pra isso não voltar a acontecer. Será que ele já fez isso com outras primas minhas? Será que eu deveria ter exposto pra família inteira? Eu não sei. Mas eu só sei que duas coisas aconteceram. Metade ruim e metade boa. A metade ruim é que ele não foi exposto, né? Ninguém soube o que aconteceu. E quem era o meu avô? Aquele homem que eu olhava pra ele como um super-herói, né? Ele não era realmente aquele super-herói. Ele era vilão também. E a parte boa é que, pelo menos, por mais que os meus pais não denunciaram o meu avô, eles me apoiaram. Eles não me deixaram desamparada. Eles conversaram comigo. Eles arrumaram um segundo lugar pra eu ficar. E deixaram bem aberto que, se caso voltasse a acontecer, eu poderia contar pra eles. Então, isso me deixou menos traumatizada. E um pouco mais de confiança nos meus pais. Oi, My Cat. Tudo bem com vocês? Eu contei essa história porque foi uma divisão de opinião aí, né? Muitas das histórias, muitas das vezes, a mãe ou o pai, por conta de ser um avô, um tio, alguém muito próximo da família, não apoia o filho pra não expor a família, pra não causar discórdia na família, desconcordância na família. E esse exemplo dessa história é interessante porque, mesmo que eles não causando alvoroso na família, eles conseguiram amparar a filha, protegerem a filha de uma forma diferente. Nem toda família tem coragem de denunciar. Mas se você não tem coragem de denunciar, pelo menos, procura amparar quem tá sendo assediado, quem tá sendo abusado. Um bom diálogo, uma proteção diferente, uma alerta, ou se acontecer, conta pra mim. E também é muito importante pro pai e pra mãe, principalmente pro pai, não tratar isso de uma forma agressiva. Por exemplo, ai, se eu descobrir quem fez isso, eu mato. Se eu descobrir, eu enforco. Por quê? Porque se é um avô, se é um tio, se é um primo, a criança não vai ter coragem de contar. Então, o diálogo, nesse momento, é tudo de mais importante, e tudo que a vítima precisa. De amparo, de apoio, e de um bom diálogo. Amor e carinho, principalmente, vindo dos pais. Se vocês já passaram por isso, manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.